Hoje eu voltei para falar sobre um livro que eu recebi de parceria com a Globo Livros. Tem um tempo já que eu recebi esse livro, mas eu só consegui fazer a leitura dele agora. Eu optei por esse título, inclusive, porque eu desconheci completamente o nome desse autor. Ele era novo para mim e eu queria conhecer o que tinha na escrita dele, porque pelo que eu pesquisei, é um autor muito conceituado, muito renomado. Tem vários títulos dele já publicados aqui no Brasil, todos pela editora Globo, pelo selo da Biblioteca Azul. E eu fiquei bem surpreso com a escrita dele. Eu estou falando do Graham Greene, com o cerne da questão. Esse é um livro que me lembrou muito a escrita do Thomas Hardy, mais especificamente com o Júlio Obscuro, que eu li esse ano também. E tanto pelo Teo, que ele aborda de forte religiosidade, como pelo cenário, pelo ambiente, os dois são ingleses. Então, eles têm um estilo de escrita muito semelhante, inclusive. Mas aqui, no caso do cerne, a gente vai ter uma história ambientada no lugar, na África. Não é dito em nenhum momento que país seria esse, que região seria essa. A gente sabe apenas que é uma colônia, na África, e um período que está logo depois, ali, da Segunda Guerra Mundial. O Graham, inclusive, ele teve uma... Em um momento da vida dele, ele foi repórter, ele foi jornalista, ele escreveu muita coisa, dentre ensaios, peças e romances também. Mas ele teve um período em que ele foi enviado para a África como correspondente do The Times, salvo me engano. E lá ele conseguiu obter muito subsídio, muita informação e muita referência que ele utilizou em vários romances, em vários escritos dele. E isso fica bem claro aqui. Então, em um dado momento, a gente vai perceber que essa é uma história que, de certa maneira, se mescla com a dele. Porque esses personagens aqui, eles estão nesse local meio inóspito, meio desconhecido. A gente tem, então, a figura do Scooby, que é uma espécie de policial que está pleiteando a função de comandante naquela região. Existe uma certa desconfiança, uma certa fiscalização com relação a todo tipo de embarcação que chega nesse local. Porque existe um tráfico de diamantes naquela região. E ele tenta, de certa forma, minimizar esse tipo de coisa que acontece ali, esse tipo de comércio. Então, ele tem uma questão de perseguição a essas figuras. Ele tem essa pegada meio que de investigação. Mas não é um livro que se trata disso. Ele é um livro que é mais interno, mais subjetivo. Ele não tem tanta essa pegada de ação, como pode parecer, quando eu estou comentando aqui. Porque nessa busca dele em encontrar os responsáveis, em pessoas que estão ali vinculadas com esse tipo de comércio, ele acaba se aproximando do Wilson também, que é uma espécie de escriturário de inglês que vive ali na África também, nessa região que é muito pequena, muito remota. E existe uma espécie de aproximação do Wilson com a esposa do Scooby. E ali vai começar um vínculo mais forte do que deveria, mais forte do que realmente seria o aceitável, socialmente falando para aqueles padrões daquele tempo e daquele local. E aí começam realmente os grandes nós desse romance, o grande problema que a gente vai encontrar mais na frente, uma solução, uma possível solução no caso, que na verdade é um outro gatilho para que o livro, na verdade, discuta o que ele traz como tema fundamental aqui. Eu diria que, na verdade, esse romance trata sobre questões da religião. O autor foi convertido ao catolicismo já depois de adulto, então é muito visível nesse romance, na escrita dele, o quanto que os preceitos do catolicismo, o quanto que os padrões, o quanto que tudo aquilo que é esperado, o que é dito, e o que é realmente passado de acordo com a religião, o quanto isso está presente na escrita dele. Então existe toda uma questão de culpa, uma questão de responsabilidade, de livre-arbítrio, e de preocupação realmente com as atitudes, mas todas baseadas e orientadas de acordo com a religião. E aí que vem para mim a parte principal e mais interessante dessa história, porque a partir do momento em que o Scooby começa a fazer essas escolhas, em que ele começa a realmente traçar um destino pautado realmente no controle dele, ele vai estar sendo tanto agente, porque ele está cometendo aquelas atitudes, ele está executando aquele tipo de comportamento, mas ele vai sofrer as consequências mais pautadas todas em aquilo que ele acredita. Então ele age, mas ele é vítima também de tudo isso, mas ele é o responsável por tudo, por aquilo que ele faz, que ele realiza, mas pelas consequências que ele sofre também daquilo. Então ele é agente e algoz dele próprio o tempo todo. E é muito interessante a gente pensar acerca disso, porque tudo que está vinculado à religião, são uma série de preceitos, de atitudes, de comportamentos que são aprendidos ao longo da vida. Aquilo vai sendo passado através da família, da sociedade, ou do que quer que seja, e a gente vai reproduzindo, reproduzindo aquilo. Mas muitas vezes a gente acaba sendo também vítima daquilo que a gente acredita. Então é uma linha muito tênue. Mas cabe a gente dosar até que ponto aquilo realmente faz bem para a gente, até que ponto isso não pode, de certa forma, mas também até prejudicar o andamento daquilo que a gente acredita como sendo o correto, como sendo o necessário, como sendo algo que realmente é positivo para a gente. Porque aqui o que o Graham vai fazer é levar essa série de preceitos, de condutas, e daquilo que a igreja espera dos seus fiéis, ele eleva aquilo às últimas consequências, a ponto de que a vida e o destino de todos eles, dos quatro personagens, são traçadas de uma maneira completamente enviesada por conta daquilo que a igreja, por conta daquilo que o catolicismo espera que eles façam, espera que eles reajam, enquanto seguidores, enquanto membros que fazem parte desse grupo de pessoas. Ele tem, sim, alguns outros gatilhos que eu acho que é sempre importante estar frisando e estar tendo bastante atenção. É um livro que trata muito de suicídio também. Então, eu recomendo ele, mas com essas ressalvas. Então, assim, gostei muito da escrita dele, gostei muito da história e das discussões que ele traz e que ele aborda nessa história. É um livro muito bom, mas, assim, não chega a ser um livro extraordinário, mas, com certeza, me fez querer ler outras obras desse autor. Quero dar continuidade. Ele tem muita coisa publicada, como eu falei, então tem muito material ainda para a gente ter acesso e isso é bem interessante, isso é muito bom. Agradeço a Globo Livres pelo envio dessa obra também, muito obrigado pela experiência. Deixa um comentário lá embaixo se você já leu qualquer outra obra do autor ou se você conhece essa história e me diz a sua opinião. Vamos continuar conversando lá. Redes sociais também tem lá embaixo no box da descrição. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.